Glória a Deus, dá-se a viver a plenitude de Deus, amém? Filho de Davi, tem compaixão de mim, Filho de Davi, glória para mim, Filho de Davi, tem compaixão de mim, Filho de Davi, glória para mim, estenda a Tua mão, ajuda-me, sem o Teu favor, eu não vou conseguir, Sua plenitude está em todo lugar, aonde quer Teu vá, ela vai me encontrar, Eu na terra, céu e mar, no espaço Tu estás, aonde quer Teu vá, ela vai me encontrar, Filho de Davi, tem compaixão de mim, Filho de Davi, glória para mim, Filho de Davi, tem compaixão de mim, Filho de Davi, glória para mim, Que seja Tua mão, ajuda-me, sem o Teu favor, eu não vou conseguir, Amém. 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 Amém.